Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Por aqui tá show de bola! Começando mais um vídeo para vocês, para trazer mais uma novidade aí, mostrar mais um equipamento diferente para vocês conhecerem. A gente fez o vídeo já da Gigante, a 6.3, e agora a gente vai trazer a nova versão que a Queixua lançou, da barraca 6.3, mas com alguns detalhes diferentes aí para vocês conhecerem. Legal? Bom, lembrando que se não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa aquele like maroto para ajudar essa galerinha doida aqui. Beleza? Então, bora para o vídeo! Boa galerinha, vamos lá então, sem delongas, já vou mandar para vocês aqui de cara a estrela do vídeo. Essa aqui é a nova versão da Queixa 6.3. Ela tem alguns detalhes diferentes daquela versão azul, né? Que é a versão antiga, e eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês as diferenças das duas aí, tá bom? Mas o tamanho, né? O espaço interno, os quartos são a mesma coisa, mas a questão de algumas novidades que eles colocaram. Ó, a porta aqui, a mesma coisa que tem uma porta lateral, igual a outra já tem, né? Ela é air também, então todas tem, né? As colunas de ar, são quatro colunas de ar, o formato é idêntico, tá galera? O mesmo da 6.3 azul, partinha lateral aqui com um sombreirinho, mosquiteiro na porta também, igual a outra, legalzinho. Que se tornou quatro janelas aqui dentro, né? Quatro janelas. É, a barraca já está vazia, galera, porque eu corri aqui e as meninas estavam acampadas aqui, já estão desmontando, indo embora, estão me esperando gravar aqui, ó. Aí, ó, vou mostrar eles indo embora aí, ó. Estão ali esperando eu acabar aqui de gravar para eles poderem terminar, e eu atrapalhando a vida deles aqui. Ó, aqui a porta dianteira deles, da barraca também. Agora deixa eu mostrar lá dentro para vocês, os detalhes principais que mudaram nessa barraca, né? Que é principalmente o que muita gente questionava da outra barraca, que era a questão da vedação, né? Porque as barracas da queixa, devido à ventilação, ela vem aberta, né? No piso. O piso e o sobreteto, ele tem uma parte aberta. Então, essa é a principal novidade que tem para esse modelo novo, da 6.3. Aliás, o modelo novo de todas as barracas Air da queixa, né? Hoje já tem a 4.1, a 5.2 e a 6.3, nessa versão aqui, que é essa beige branca que tem essas modificações aqui. Ó, turma, a parte interna, então. O tamanho é o mesmo, tá, galera? Os quartos também estão aqui dentro. Aqui é aquela parte que tem dois quartos, certo? Ó, tem uma coisa aqui para você fechar o quarto. Puxa o zíper. Aqui elas optaram por deixar um quarto grande, tá? Mas você puxando o zíper aqui e fechando, ele vem andando aqui. Fecha o zíper lá. Aqui vai se tornar dois quartos. Para quem quer utilizar com três quartos, vocês sabem. Se quiser, olha no vídeo da outra barraca que eu gravei ela com o formato três quartos. Então, aqui onde é a porta, a porta fica fechada e aqui vai o terceiro quarto. Ele encaixa aqui, ó, nesses grampos aqui. Mas, então, essa questão da distribuição dos quartos é a mesma. E aí o ponto principal que a galera está curtindo é que quando a gente falava, ah, por conta de ter essa abertura na lateral, então é perigoso, é aranha, bicho, formiga e tal, alguma coisa assim. Pode ficar entrando dentro da barraca. Lógico, o quarto sempre foi vedado. O ponto principal é o quarto, a gente sempre deixa lacrado para não entrar nenhum inseto, nada disso. Mas, para quem utiliza, por exemplo, como o hall aqui na frente, né? Nem elas mesmas que utilizavam, como cozinha, como sala e tudo mais. Agora, galera, tem isso daqui, ó. Ó, essa vedação que a outra não tinha. Deixa eu abrir para vocês aqui. Ó, estão vendo? Então, se você quiser deixar a barraca ventilada, ó, você abre ela e ela fica aberta. A outra queixo azul, ela é assim de natureza. Ela não tem esse zíper. Entendeu? Então, agora, o que foi feito é que tem uma vedação. Então, se você quer ela vedada, totalmente vedada, então aqui, pronto, vedou. Ela vai ficar lacrada, ó. Legal? Sem passagem, sem nada. E ela tem ela a barraca todinha, tá vendo? Nas laterais, né? As duas laterais vedadas. A porta não é vedada, tá, galera? A porta não tem o zíper, ó. Até porque a ligação da porta com o piso não dá para fazer essa vedação. E essa aqui também, ó. Aqui nessa porta lateral também não tem o piso, tá bom? As ventilações do quarto continuam a mesma, ó. Aqui na lateral tem o chão, é o mosquiteiro, que você pode tanto fechar aqui 100%, deixar o mosquiteiro ou deixar ela 100% aberta para ventilar, ó. Tá bom? Porta treco dos dois lados tem bastante, escurinho, né, galera? Porque essa aqui é a fresh black, né? Então ela fica mais escura para gravar. Mas, ó, tá vendo? Porta treco dos dois lados, janela de ventilação dos dois lados. Aqui em cima também de mosquiteiro para ventilar. E as quatro janelas que eu tinha mostrado já para vocês, ó. Aqui é mosquiteiro. E essa aqui é plástico. Aqui é mosquiteiro para ventilar também. E aqui também é plástico como janela mesmo. Beleza? Bom, galerinha, tá aí mostrado então a nova versão para vocês da Queixa 6.3. Para quem tinha curiosidade e de repente ainda não tinha visto dela pessoalmente. Então tá mostrado para vocês aí e algumas diferenças que ela tem, né, em relação ao modelo antigo. Aquela azulzinha que é a que eu tenho. Beleza? Bom, galera, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí. A gente vai vendo também. Se eu esqueci de falar alguma coisa da barraca aqui, me perguntem que a gente passa para vocês aí. Belezinha? Valeu então, galera. Obrigadão. A gente volta no próximo vídeo. Até lá. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho